oi pessoal do youtube beleza esse vídeo que eu fiz de reagir na curta de taekwondo ele meio que caiu a internet no finalzinho que era a internet e meio que meio que eu tive que receber essa internet meio que o negocio deu meio bug então eu acho que meio ruim então posso assim mesmo então mas é uma palavrinha gente vocês estão sabendo de uma coisa que eu criei criei uma criei tipo um de uma sala de discord pra vocês postarem coisas lá tá bom postar tipo assim postar os fanarts postar tipo qualquer coisa que vocês quiserem postarem fanart de minhas, fanart de taekwondo tipo isso saco, fanart de discord pra isso saco? entendeu? é isso que eu quero falar pra vocês fanart de site discord saco? sala de discord saco? se acessa minha sala de discord ta la sala de fanart se acessa la e posta os fanart que eu postar então é isso que eu quero falar do vídeo então essas perguntas que eu quero falar só isso então entra na sala de discord la quem pode entrar entra então fique com o vídeo é vídeo de reagindo e de retic esse vídeo aqui tem que ficar uma bosta vei esse vídeo aqui tem que ficar uma bosta tem um bug da do outro um bug da do outro então se você gostar do vídeo deixa um like deixa um like forçado deixa um like beleza deixa um like só isso que eu peço um like ta bom? tchau pessoal falou e aí pessoal do youtube de beleza que é rafa taekwondo vou fazer uma reet pra vocês reet eu acho que bate 5 reet de taekwondo então vou começar o reet aqui agora reet de aulas taekwondo reet de pessoas treinando taekwondo de outros países treinando taekwondo vou fazer um reet normal de pessoas treinando taekwondo se você quer saber mais de taekwondo você quer saber mais de muito mais taekwondo se inscreve aqui no meu canal de muito mais taekwondo você não vai perder nada no meu canal vai vai dar uma forcinha no meu canal ainda vai aprender de taekwondo ainda por cima meu canal é muito didático porque meu canal se inscreve mano meu canal é muito didático então eu prometo que você entrar no canal vai aprender muita coisa sabia? tem muitas coisas no meu canal coisas úteis de luta então entra no meu canal e vai aprender muita coisa de luta vai aprender a lutar no meu canal entendeu? sacou? então veja essa reet que eu vou fazer esse reet de a parte 5 que eu to fazendo se você gostar do reet de inscreve no canal que tem mais de 4 reets que eu vou fazer aqui tem mais de 5, bate 4, bate 3, bate 2, bate 1 então se você quer ver a parte 1 se inscreve no canal se quer ver a parte 2 se você quer no canal se você quer no canal se você quer no canal 4 se você quer no canal então é isso se inscreve no canal sacou? já vemos o reet que é no canal vamos ver o reet que aqui que é uma mulher indiana lutando a mulher indiana treinando a mulher indiana treinando a mulher indiana tá treinando a mulher indiana a mulher que é indiana sacou? é indiana mulher sacou? já tá treinando então vou ver ela treinando vamos lá clicar aqui vamos lá não mano da hora mano da hora vamos lá você aí não sei que vai não sei que vai tá hora mano mensagem da hora do massa muito massa da hora vou pegar o meu rédico aqui dá um comecinho rédico vai ter só esse aqui vai ter só esse aqui ó ó Da hora, mano, massa Da hora, massa Nossa, tá pra caramba isso aqui Tchau, tchau, gente Obrigado, faz aí, mano Tchau Eita, tá indo bom pra vocês? É, acho que aqui Tô reagindo a um vídeo aqui, ó É, acho que da hora, né? Eu acho que eu terminei Eita, tá indo bom pra vocês? Da hora, mano, da hora demais Tô vendo que é ético Tô vendo que é ético reagindo Da hora, mano, tá Na hora, mano, tá Na hora também, né, da hora aí Tchau Da hora, massa Da hora, velho Tava esse rético aqui, da hora Tchau Da hora, final da rético Tá, vamos final já Tchau Da hora Tchau Aí, pessoal, voltamos Pessoal, esse é ético aqui Que eu fiz É pra Peraí, deixa eu testar aqui Tchau Porra, mano Eu tenho Carrega Tchau Tchau Pessoal Pessoal Meu vídeo Tá rolando Agora Mas Só que O vídeo Caiu Meu Caô Internet Aqui Pessoal Sacou Teste Caiu Meio Que E Fum E Olha Eu Eu Meio Pouco Ata Essa Parte Aqui Caiu Então Então É isso Eu fiz Esse vídeo Aqui Eu postei Escrevi De Rético Process Rético Process Rético Fazer Rético 5 5 Não saiu Como eu Quero Escrevi Mas Tá bem Esse rético Tá Tá bem Fica Com Deus Até Mais Até o Próximo Víde Pessoal Tchau Oi Pessoal Do YouTube Aqui Eu De novo Eu Vou Deixar o link Aqui na inscrição Tá bom Pessoal Só Isso Que eu Fala Liga Descrição Descorte Descrição Tá bom Ninguém Descrição Aqui Do Quer acessar Clica Clica no link Tá bom Demorou Tchau 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 Tchau